Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Boki e no vídeo de hoje eu vim falar sobre 10 coisas que você precisa eliminar do seu guarda-roupa em 2019. Bom, eu ia gravar esse vídeo no meu closet, só que eu já gravei um organizando o closet que tá aqui no canal e eu já tinha arrumado tudo, já tinha me desfeito de muitas coisas. Eu não sou muito de ficar acumulando coisas, todo mês eu faço um desapega e vou tirando as coisas que eu vejo que eu não tô usando muito. Então esse vídeo é pra te estimular a desapegar um pouco das suas coisas em 2019, porque tem uma pesquisa que diz que a gente só usa 20% das coisas que estão no nosso guarda-roupa. Será que isso é verdade? Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa e vê se você não tá usando sempre as mesmas coisas e tem coisa aí que você nem usa mais. Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Agora vamos começar com o número 1. Meias sem par ou meias furadas? A maioria eu sei que tem aquela gavetinha cheia de meia que você tem que ficar procurando para uma da outra. Tem meia furada, tem meia que tá desbeiçada já, assim... Que fica tudo frouxo no pé. Meu, não tem coisa pior do que aquela meia que você vai colocar e quando vê ela já saiu do seu pé de tão frouxa que ela tá. Ou a meia que é apertada demais também, meia furada. É o O. Então já aproveita em 2019, que a gente tá no começo do ano, já faz aquela limpa na gaveta, faz os parzinhos certinho, meia com meia. Eu fiz isso aqui em casa e foi muito bom. Sério, isso poupa um tempo de manhã de você ficar procurando para uma meia da outra. Então arruma os parzinhos, tira as que estão furadas, tira as que não tem par e realmente se desfaça. Número 2, cuecas ou calcinhas que são desconfortáveis ou também que estão furadas, que estão muito velhas. Esse tipo também de peça só serve para incomodar. Você passa o dia inteiro, querendo ou não, você fica o dia inteiro desconfortável com aquela peça que tá te incomodando. Ela só fica ali ocupando espaço na sua gaveta. Quando você vai procurar alguma coisa para vestir, você sempre pega as que são mais confortáveis e aquelas lá só ficam ocupando espaço. Então já se desfaz também, porque ninguém merece ficar usando coisa desconfortável, né? Agora o nosso terceiro item... Eu sou muito péssima. Agora o nosso terceiro item são aquelas roupas que quando você coloca, você se sente mal, começa a pinicar, você começa a se coçar inteira. Aquela roupa que é totalmente desconfortável, que você coloca e você já fica na hora querendo tirar, porque realmente aperta de um lado, coça de um lado, sabe? Aquela roupa que incomoda, que você não quer usar. Aproveita e doa aí ela pra alguém ou se desfaça, porque essa roupa só tá ocupando espaço no seu guarda-roupa. Bom, a número 4... Eu vou fazer 3 agora. São aquelas roupas que você já usou tanto, 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 que elas já estão se desfazendo, tipo assim, totalmente. Não é nem aquele... Ah, é aquela camiseta assim, podrinha, que você usou bastante, mas que você gosta. Não, aquela pode deixar. Você usa aí as camisetas que você gosta, mas eu tô falando daquelas que já não tem mais jeito, que tá tudo rasgado já embaixo do braço, que tá cheio de bolinha. Essas roupas também já tá na hora de você desapegar. Você pode doar aí pra alguém que tá precisando mais do que você. Ou se as roupas tão em péssimo estado mesmo, não tem jeito, você tem que descartar elas. Mas essas roupas, tipo... A gente tem que se sentir bem com a roupa que a gente tá usando, a gente tem que se sentir incrível. Então essas roupas que você coloca, você fica se sentindo desarrumado, feio, estranho. Não precisa usar, sabe? Se desfaz, dá pra alguém que vai fazer melhor proveito delas. Ou se não tiver jeito, sabe o que você pode fazer? Eu faço muito aqui em casa, eu corto as camisetas que já tão assim tudo furada e uso elas como paninho. Sabe, você pode fazer isso também na sua casa. Sempre precisa de um paninho, você corta ali, faz um quadradinho bonitinho e você pode usar ela como paninho pra limpar a sua casa também. A número 5 são roupas que tão apertadas demais. A gente sempre tem uma peça que é assim de 5, 6 anos atrás, que tá muito apertada, que já não serve mais pra gente, não é a nossa numeração atual. E a gente sempre fica pensando, não, eu vou emagrecer e eu vou entrar nessa peça. Claro, você vai emagrecer se você quiser, você pode emagrecer. Só que quando você emagrecer, eu tenho certeza que sua autoestima vai tá tão lá em cima que você vai querer comprar roupa nova pra você sair arrasando. Você não vai querer usar aquele shortinho de 5, 6 anos atrás, sabe? Aquele short você pode dar pra uma pessoa que estiver precisando. E você, quando você emagrecer, você vai e compra roupa nova pra você se sentir poderosa. Faz assim uma comemoração pro seu emagrecimento, você comprar uma roupa que te sirva bem, que caia bem. Uma roupa que esteja mais na moda aí pra você realmente arrasar com seu corpo novo emagrecido. Pausa no vídeo pra pedir pra você se inscrever aqui no canal. É só descer a tela e clicar nesse botãozinho aí que tá vermelho escrito inscrever-se. A sua inscrição é muito importante aqui pra ajudar o canal a crescer. A gente tá chegando a 3 mil inscritos, falta muito pouquinho. Então, só descer e clicar no botãozinho de inscrever-se. Agora, vamos continuar com o vídeo. A dica número 6. São roupas que, ao contrário das pequenas, estão grandes demais. Às vezes você emagreceu um pouco e você tem aquela roupa que tá já grande demais, que ela não te cai bem. Também essa roupa tá na hora de você doar-vos. Ninguém nunca vai querer engordar pra servir em uma peça de roupa, sendo que o seu guarda-roupa inteiro serve em você e tem aquela peça que fica grande pra você. Então, se ela não for, assim, aquele estilo que é mais oversized, que tá usando agora, é uma peça que realmente não te cai bem, que tá grande demais, você também pode doar. Vai, desapega. Bom, a número 7 são calçados desconfortáveis. A gente sempre cai naquela tentação de comprar, você entra numa loja e você quer comprar aquele calçado, mas não tem o seu número. O que você faz? Você compra aquela numeração a menos, achando que vai lacear e vai ficar confortável no seu pé. Você usa todas as formas pra lacear aquele calçado, pra ele ficar confortável e realmente ele não ficou confortável, não funcionou. O número tá pequeno demais, ou o calçado tá grande demais, fica saindo do seu pé. Ou tá no tamanho perfeito, mas ele fica te apertando em algum lugarzinho ali, em algum calinho. Principalmente, tipo, eu tinha muito problema com sapatilha, que pegava aqui no meu calcanhar atrás e me dava calo no calcanhar, né? Acho que quem nunca fez um calinho aqui no calcanhar por causa de sapatilha? Hoje em dia eu já não uso mais, porque eu vi que realmente machuca o meu pé. Eu não quero mais saber de calçado desconfortável. Então, se você aí tiver algum calçado que você não consegue usar, que ele tá desconfortável demais, também tá na hora de doar. Bom, agora oito, eu vejo muito por aí. Não se ofenda com essa dica número oito. Mas eu vejo muita gente usando uma bolsa, ou um cinto, ou mesmo um sapato, que tem aquele couro ecológico. E o couro ecológico, eventualmente, acaba descascando. Eu tenho várias peças de couro ecológico que, uma hora ou outra, começam a descascar. Gente, fica tão feio, dá uma impressão tão de desleixo. Gente, então realmente, se você não tem outro casaco, se você não tem dinheiro pra comprar outra coisa, tudo bem, continue usando. Mas aqui a minha dica é pra aquelas pessoas que têm uma condição de comprar uma outra peça pra substituir. Substitua porque demonstra, assim, um desleixo na hora de você se vestir. Você tá com uma bolsa que tá toda descascada, um cinto que já tá, assim, se desfazendo em pedaços. Ou aquele sapato também, que, nossa, que a pessoa olha e fala, meu Deus. Se quiser, claro, ninguém é obrigado a nada, que são só algumas dicas. Se você quiser fazer as coisas que eu tô te falando pra fazer, você faz. Se você não quiser, também, a vida é sua. Cada um usa o que quer, cada um faz o que quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas se você quiser se sentir melhor em 2019, se sentir mais confortável, mais bem arrumado, mais bem vestido, essas são algumas dicas que podem te ajudar. Bom, a número 9 são roupas que não combinam com o seu estilo atual. A gente sempre tem fases da vida. A gente tem aquela fase que a gente quer ser mais patricinha. Pelo menos eu sou assim. Eu tenho aquela fase que eu quero me vestir bem modinha. Tem fase que eu quero me vestir mais largadona. Sei lá, a gente muda muito, assim, né? Vai passando os anos e a gente vai lapidando o nosso estilo. A gente vai encontrando as coisas que a gente mais gosta de usar. As coisas que a gente veste, que se sente bem. E o guarda-roupa sempre reflete isso. Só que no guarda-roupa tem aquelas peças que você comprou há alguns anos atrás que já não fazem mais o seu estilo. Que você olha e você não se enxerga mais naquela peça. E as roupas nada mais são do que uma expressão do que a gente quer passar pros outros. A gente se veste pra gente mostrar a nossa personalidade pro mundo. Então se tem alguma roupa aí que já não faz mais o seu estilo, que você não se sente mais bem usando, também você pode doar pra uma pessoa que faça o melhor proveito dessas roupas e que tenha mais a ver com o estilo delas também. A dica número 10 e a última dica desse vídeo são roupas que não te deixam feliz. Você sempre tem aquela roupa no guarda-roupa que você veste e você não se vê feliz com aquela roupa. Tem aquelas peças que você coloca e você não se sente bem. Não tem porquê. A roupa tá perfeita, ela tá linda, mas você não se sente bem usando. Elas não te deixam feliz. E gente, a vida é tão curta pra você ficar se sentindo desconfortável por causa da sua roupa, que realmente essas roupas você já precisa desapegar. Se a roupa foi cara, se foi barata, não interessa. Mas a roupa, ela tem que te fazer sentir feliz quando você tá usando. É bem isso mesmo. Você pega aquela peça e você vê se ela te traz alegria, se você gosta de usar ela. E se você não gosta mais, você pode doar essa peça também, que eu garanto que vai abrir um espaço enorme aí no seu guarda-roupa pra coisas novas e coisas que te deixem mais feliz também. Além da gente querer uma roupa confortável, uma roupa que reflita o nosso estilo, elas também têm que, tipo, te levantar, sabe? Te deixar feliz, te deixar com autoestima, tem que fazer você se sentir mais bonita do que você é. Então, essas roupas que não levantam sua autoestima, que não te deixam feliz, realmente você pode desapegar sem peso na consciência, sem saber, sem querer saber se foi caro ou se foi barato, sabe? Aquela roupa, ela serviu o propósito quando você comprou naquela época. E se hoje ela não te serve mais o propósito, se ela só tá ocupando espaço na sua vida, você pode desapegar aí sem peso na consciência. Agora uma dica bônus aí pra vocês. Você vai numa loja, tem muitas lojas aqui no Brasil de roupa, você entra numa loja e você usa a numeração G, por exemplo. A maioria do seu guarda-roupa é tamanho G. Aí você entra naquela loja e só tem GG daquela peça, ou só tem M daquela peça. Gente, não tem problema nenhum você provar a numeração GG, porque são diversas fábricas, são diversas peças e formatos de peças diferentes. Então, em uma loja você pode usar P e na outra loja você pode usar G. E, gente, ninguém tá nem aí. Ninguém vai olhar dentro da sua roupa e etiqueta pra ver que tamanho que você tá usando. Se você usa uma calça jeans, normalmente seu número é 38. E você chega na loja, prova 38 e ficou grande, você compra 36, ou você prova 38 e ficou pequena, você tem que ir pro número 40. Dane-se! Ninguém tá vendo a etiqueta, você não precisa ficar encucado com isso. Pensa, não, eu uso 38, se não me servir o 38 eu não vou comprar, porque a 40 ficou perfeita, mas eu uso 38. Então, não vou comprar a 40 porque é um número a mais do que o meu. Gente, não tem problema. Em alguma loja você vai usar 38, no outro você vai usar 40, no outro você vai usar 36. Então, o tamanho não importa. O que importa é se a peça te vestiu bem. Se caiu bem no seu corpo, não interessa a numeração. Ninguém tá nem aí pra numeração, ninguém vai olhar a etiquetinha dentro da peça e ver que você engordou, que você emagreceu. Então, compra as peças no tamanho que fique perfeito no seu corpo, não importa que tamanho seja. Essa foi minha última dica bônus aí pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais dicas de moda, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like também. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!